Gente, tudo bem, gente? Hoje eu vim fazer resenha pra vocês de um perfume que é o perfume que eu mais gosto, de perfume importado, quem sabe. E eu vim trazer hoje na versão Eau de Parfum, tá, gente? Eu amo a versão Eau de Parfum, tá, gente? Eu amo a versão Eau de Parfum, ela é bem difícil de achar, até eu tô com dois aqui, um é meu. Então, ó, e tem alguns casos que os perfumes chegam até antes de eu responder a pessoa. Hypnotic Poison, Eau de Parfum, a caixinha é assim, tá, ó. E o perfume, o frasco é mais preto, né, porque o outro é mais vermelho, tem um pequeno preto de fundo, ó, o agachinho todo preto assim, tá vendo? E o perfume, que é bem assim, ó, tá? Hypnotic Poison, bem pretão mesmo, tem esse detalhinho aqui que tá quase soltando, na verdade, né? Mas, ó, inclusive vende um pra uma seguidora, a Ariane, ela fala o nome do que eu sou, e ela não gostou. Aí ela devolveu, mas como ela mora perto, por isso que ela devolveu, porque geralmente o desapeguente não devolve, viu, gente? E já é bom comprar, pelo menos tendo uma ideia do cheiro. Esse daqui, eu não vou lembrar muito as notas do Hypnotic Eau de Parfum, mas, ó, as notas de topo são Alcaçuz e Amêndoas, que é o que eu mais sinto no Hypnotic Poison, tanto o Eau de Parfum quanto o Eau de Toalete. Depois, Jasmine Sambaque, Flor de Laranjeira. Depois, Baunilha e Fava Tonka. Me impressionou o Eau de Toalete, se é só essas notas, porque o Eau de Toalete é tantas notas. Esse daqui, assim, pra mim, lembra bastante o tradicional, o EDT, porém ele tem a parte da fumaça, do incenso, sabe? Aquela coisa incensada, aquela baunilha, porque no Hypnotic Poison, caso você não conheça, ele tem uma baunilha que é um pouco mais medicinal, ao invés de ser baunilha meio de bolo, ó, dá pra ver o líquido direitinho, ao invés de ser baunilha de bolo, de coisa assim, é uma baunilha mais medicinal, meio defumada, digamos assim. E essa parte do incenso nesse perfume é mais forte. Se vocês conhecem o Hypnotic Poison EDT, que é o vermelho, e conhecem o Poison tradicional, eu diria que é uma mistura do EDT junto com o Poison tradicional, tá? Então, aquela parte do Poison tradicional, que é bem da noite, bem forte, ficou presente aqui, porém ainda tem aquela doçura da baunilha, aquela cremosidade da amêndoa, e são, né, gente, bombinhas. Hypnotic Poison, assim, são maravilhosos, fixam muito bem, projetam muito bem, e é muito difícil de usar em dias quentes. Esses três dias atrás, tava muito quente aqui, tá? Agora, como se esfriar, eu já consigo usar. Eu já tinha, gente, comprado decante, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Ó. Que eu também compro decante, tá? A minha loja de shopping também tem decantes do Hypnotic Poison, do Parfum. Decante, que eu não sabe, é frasco de 5, 10, 1ml. Eu só vendo de 1 e 2, 5ml. Esse aqui eu tinha comprado lá na Perfume Shopping, tá? Tá vendo? Eu compro decante também. Eu comprei 10ml, porque primeiro eu comprei, acho que 1ml pra testar. Gostei muito, comprei de 10, que saiu bem carinho, tá? Mas eu comprei, depois agora eu consigo ter o perfume, graças a Deus, né? Então, Hypnotic Poison, Eau de Parfum, da Dior, 10ml, tá? Então eu uso ele também. Ai, é bem gostoso, gente, bem gostoso. Assim, no frasco aqui, no borrifador fica ruim, mas pra ser borrifa é uma delícia. É uma amêndoa cremosa, com incenso. Tem que gostar de perfume poderoso, tem que gostar de perfume bomba. Tem que gostar de perfumes potentes mesmo, sabe? Aquele perfume assim... Aqui, gente, atrás tá escrito a Jasmine Sandbach, tá escrito as notas dele, tá? Mas assim, que perfumão, que perfume delicioso. Mas você tem que ter personalidade forte. Eu aconselho você primeiro a conhecer o EDT, que é o que é mais conhecido e até mais fácil pra achar, né? Porque ainda revende dele. Agora esse daqui é um perfume descontinuado. Tanto é, gente, que o que eu vendi e tô vendendo, tô vendendo com preço muito bom. Porque eu vi de lugar, eu tô vendendo até mais de mil reais esse perfume, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês conhecem esse perfume, se vocês gostam, o que vocês acham dele. Se vocês ficaram curiosos, se vocês não gostam da vibe desse perfume, que eu quero saber, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Olha, eu tomo café em vida e mando um beijo. Tchau! 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 Tchau!